Renato Repórter Show. Uau! Estamos aqui com a simpática, linda Sofia Brown, fazendo sucesso na Beauty Fair. Olá, Sofia. Muito obrigada por ter assistido. Sim, falando desse sucesso, fazendo a dança dos famosos, né? Muita emoção, tem ideia... Tentando, né? Não, mas se não tiver forró, é muito difícil de arrair. Difícil, difícil. Difícil. E assim, o baladão, que foi o primeiro, é uma coisa mais solta, mais boate. Não, não. É dança do salão, né? Então, é os dois aliciar. É... Mas tem a parte positiva que o professor conosce. Então, é... É, a responsabilidade dele, Rodrigo. Só a responsabilidade. Só quero falar um pouquinho daqui, Juliana. Qual dos produtos que você mais gosta de usar que mais você quer? Gente, olha aqui, essa é a coleção de esmalte. Posso mostrar nessa? Pode. Eu sou apaixonada por esmalte, apaixonada por ufinha. Ah, qual é essa uma dica? Pode, vamos falando. Vou dar uma dica, gente. Essa unha é pro lado, né? Nossa! Exato. Então, você não tem tempo pra ir no salão, tá com pressa, no colo. Cinco minutos de saco, essa linha sempre acaba de dar. E tem várias cores, tá? Tá. Então, a linha que você mais gosta é essa aqui, né? Os esmalte, eu não apaixonada. Eles mostraram essa coisa de liberte suas cores no tempo. Cada cor e cada situação, eu tô com uma peruca diferente, com uma maquiagem diferente, com uma figurina diferente. Vem a minha vida mesmo. Fama León. Bacana. Muito obrigado, Sr. Pio. Um grande beijo. Sou sub na dança de formato. Renato, o repórter é show. O que é que o Sr. Pio agora? O Sr. Pio.